Informações, estou indo para Itajaí, Anderson Tunes está chegando e vai contar que lá na cidade, Prefeitura e Forças de Segurança também se reuniram. Ele acompanhou o encontro e traz o resultado para a gente. Boa noite, Anderson. Oi, Márcia. Boa noite para você e para todos que estão assistindo a UND Notícias. Exatamente. Hoje teve uma reunião no gabinete do chefe do Executivo de Itajaí, Volnei Morastoni, que contou com a presença de vários representantes da segurança pública daqui da cidade de Itajaí, como, por exemplo, a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e também outras autoridades, como também vereadores da Câmara de Vereadores daqui da cidade de Itajaí. O objetivo dessa reunião, Márcia, é a definição de estratégias para aumentar a segurança dentro dessas instituições de ensino daqui do município de Itajaí. Entre os assuntos debatidos está a ideia de criar um botão emergencial que notifica a todos da unidade escolar quando há alguma coisa de errado dentro dela. também foi discutido a realização de melhorias em escolas que apresentarem certa fragilidade na segurança e a criação de um protocolo interno para professores saberem como agir em momentos de crise como esse. A intensificação de rondas nas unidades escolares também foi um dos assuntos apresentados. A gente ressalta que o prefeito do município de Itajaí, Volnei Morastoni, é claro que escutou todas essas ideias atentamente e acabou acatando a intensificação das rondas, o treinamento para esses professores de como agirem em situações assim e a implantação desse botão emergencial. A partir de agora, um documento vai ser formalizado pela Prefeitura com todas essas ações que devem ser tomadas daqui para frente. E a gente ressalta que, diante desse atentado à creche ali na cidade de Blumenau, as aulas em escolas da rede municipal de ensino daqui da cidade de Itajaí estão suspensas entre hoje e amanhã. Márcia? Várias cidades suspenderam as aulas, viu Anderson, Danilo e telespectador que nos acompanham, várias cidades estão sem aulas e a orientação da Secretaria de Estado da Educação é que os pais liguem para as unidades para saber aonde está tendo aula. A única cidade que está com as aulas suspensas efetivamente até domingo, as aulas só voltam na segunda-feira, é a cidade de Blumenau.